Mas a gente tem um problema. A gente sempre ensina no curso de desenvolvimento seguro que você, geralmente, só consegue dois desses três. Ou eu tenho usabilidade, ou eu tenho... Segurança, ou eu tenho baixo custo. Se eu quero segurança e usabilidade, eu tenho que aumentar o meu custo. Isso é uma verdade dentro do processo que a gente usa hoje. O que o DevSecOps vem propor é que você consiga fazer... Você precisa de usabilidade, senão o seu usuário vai embora. Se o usuário for embora, a sua empresa não vale nada. Então você precisa de usabilidade. Você precisa de segurança, porque senão o seu usuário vai embora ou ele fica e te processa, porque a sua empresa perdeu algum dado importante, alguma coisa. E você precisa de um baixo custo para que você possa oferecer um software, um valor mais atraente para o seu usuário e que você consiga ter uma margem de lucro maior. Então, o DevSecOps é a nossa melhor alternativa para equilibrar esses três pontas. Essas três pontas. Segurança, usabilidade e custo. O DevSecOps vem exatamente para te ajudar a equilibrar e oferecer isso. Então, por que o DevSecOps? O DevOps foi o ponto de partida para integrar as equipes e incentivar a agilidade. Porque você tinha agilidade de código, não tinha de operação. Mas essa abordagem não inclui equipe de segurança. Entendendo que a segurança é fundamental para qualquer sistema, especialistas logo integraram a segurança no modelo DevOps. Então, a gente tem aí esse modelo bonitinho de DevOps e a segurança durante todo o ciclo. Por quê? A segurança estava aqui. Ela estava desconectada. A segurança estava ali, rodando por fora. O ciclo acabava, aí começava o ciclo de segurança. Fazendo revisão, revisão final. Nada disso. Nada disso é o que nós gostaríamos. Então, a gente quer o quê? Exatamente que haja uma integração. E essa integração se dá aqui. A gente coloca o Sec, que é a parte verde aí. Esse é o nosso... A gente fez esse desenho aqui na Tidbelo, que é o Brasil DevOps, DevOps BR, com as cores, o verde, amarelo e azul. E aí a gente tem o Dev, o Sec e o Ops junto. Primeira coisa, codificar. Depois eu vou construir, testar, implantar, entregar, operar e monitorar. Vou colocar todo mundo junto. A gente tem o DevSecOps, operando, monitorando. E o que a Devolveres vai fazer? O projeto SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Alunos. Esse projeto é um projeto que vai levar aos alunos uma segurança de acesso aos sistemas Devolveres. Não dá para reescrever todos os sistemas em dois meses, um mês. Mas dá para você escrever um sistema seguro de autenticação que trabalhe como um single sign-on e se integre aos sistemas internos da Devolveres. Então, o que se escolheu? Criar, primeiro, um sistema moderno, é claro, integrado, que faça tudo. Mas você tem que ter entrega de valor a cada etapa. Então, qual que é a primeira entrega de valor? Qual que é uma coisa antiga do sistema? Que é, assim, várias linguagens, vários sistemas, cada um com um sistema de autenticação, cada um com uma senha diferente. Aí, o aluno, ele não cria uma senha diferente. Ele pega a mesma senha e coloca em todos os sistemas. Então, se alguém violar o sistema de segurança mais baixo, ele consegue pegar a senha, que é a mesma senha que está no sistema de segurança mais alto. Então, qual que foi o maior valor que se identificou que poderia se entregar aos alunos desde o começo? Uma autenticação segura. Então, em autenticação segura, se especificou vários requisitos. E para esses requisitos, o projeto inclui um módulo a ser criado, que seria um single sign-on. Nesse, o aluno vai se autenticar uma vez só, e esse módulo vai autenticar o aluno em todas as aplicações, com senhas diferentes, aleatórias e fortes. O mais forte que cada sistema suportar. Para isso, os arquitetos desenvolvedores devolvam, estudaram técnicas de desenvolvimento seguro, aplicações. Aí a gente tem o treinamento de desenvolvimento seguro. E, posteriormente, definiram os requisitos. Devido a um requisito funcional também, eles procuraram conhecer mais sobre blockchain. Então, esses arquitetos fizeram nosso treinamento de blockchain foundation. e o cyber security, que é o tema, amanhã, junto com o desenvolvimento seguro. Aqui a gente vai falar de cyber. Aqui, só colocando o que o cyber traz. Para vocês terem uma ideia, o que é um treinamento de cyber security? É um treinamento que vai te dar uma noção sobre todos os pontos que influenciam na segurança de um sistema. Um sistema, quando eu digo um sistema, eu digo um sistema como um todo. Vamos enxergar tudo como um todo. Não dá para falar assim, ah, esse é o código, essa é a rede, essa é a coisa. Não, um sistema como um todo. Então, a gente tem TCP e IP, sistemas computadorizados, entender a própria arquitetura de sistemas computadorizados, aplicações e bancos de dados, criptografia, gestão de acesso a identidades, cloud computing e exploração de vulnerabilidades, um pouco de ethical hacking. Então, esse curso é perfeito, porque ele é equilibrado, ele traz um monte de conhecimento nele. Ele te dá uma noção sobre cada uma dessas coisas. E esse é um curso nosso, muito assim, que a gente procura estender, e é um curso que a gente vai trazer aí com uma riqueza muito grande de material extra, de vídeos adicionais, num ambiente de learning, no qual você, além das aulas presenciais, você vai ter as aulas ao vivo, você vai ter as aulas gravadas, documentos. Então, esse é um curso muito rico, porque ele explora muitos, muitos assuntos diferenciados. E se prepara, inclusive, para a certificação Cyber IT Security Foundation. Não se enganem com o Foundation, tá? Foundation quer dizer, não quer dizer que é fácil. Foundation quer dizer que é o que você precisa, é a fundação que você precisa para conseguir entender Cyber Security. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri